Hora do recado do telespectador 991 11 14 43 Tava passando Israel Pinheiro sábado E me puxaram, me puxaram pra tirar foto E a chuva tá molhando E tá fazendo foto, tá fazendo foto De repente alguém grita assim Cadê o Jairão? Falei, eu não ando com o Jairão não, é? Hã? Sábado? O hotel Lamonier? E piorou Hã? Eu não ando com vocês não, rapaz O povo me vê, quer ver Jairão, Lamonier, Gabigol Não sei o que mais que é, rapaz Eu ando é com Deus Hã? Sozinho com Deus, já basta o sexto, segunda a sexta Que essa semana nem é segunda a sexta Graças a Deus 991 11 14 43 Oi, boa tarde, Nico Gostaria de dar um parabéns especial Pro meu sobrinho José Augusto Que dia 15 completou sete aninhos Eu gosto do nome dele, hein? É Meu tio, irmão da minha mãe Que já foi morar no céu Chamava José Augusto Homenagem ao cantor Esse garotinho com sorriso meigo Esperto e engraçado Que amo muito Manda um forte abraço pra ele Ana Paula tá abraçando o sobrinho Rapaz, eu vou comprar uma camisa Ô, Ana Paula Manda pra mim Onde é que você comprou essa camisa aí? Comprou uma 10 pro Henrique Vai gostar de dinossauro Lá na China, ele Hã? Ele viu um rato na rua e falou que era dinossauro Não, o rato era grande É o ratazano, a bitela Tem sentido, ele gosta Um beijo pro garotinho José Augusto E parabéns pra ele, hein? Oi, boa tarde, Nico Essa é a minha princesa Maria Valentina Olha o olho dela Que coisa linda Hã? E ela tá ali pensando Essa foto vai pra onde, hein? Olha lá Ó Ela tá aqui esperando um abraço seu Fica com Deus É o Lucas Júnior Maria Valentina Gostei dos seus olhos, Maria Valentina Se eu tivesse os olhos Que nem o seu Nossa Hã? Ó, ia fazer um sobretom aqui Com a logo do balança, hein? Ia ficar bacana demais Paleta Mas Deus não me deu essa asa, não Próxima Olá, Nico Sou de Timóteo Recanto Verde Sou muito fã do seu programa Ele é nota Mil Ó, e o Bernardo Alves tem bom gosto Olha quem tá no avatar dele Ronaldo Com a camisa do Real Madrid Jogou bola Fala nisso Alô, Messi Sabe tudo, Messi Aquele abraço, irmão Torci muito por ti Só Deus sabe Próxima Boa tarde, Nico Sou o Thiago de Teó Teó Flotone Seu programa é o melhor Eles falam isso, rapaz Falou, tá falado Ficamos ligados Seu programa todos os dias Eu, meu filho Rayan Ou Ryan É Rayan Porque tem o A, né? Se fosse com ímpio Seria Rayan É Rayan Rapaz, onde é esse negócio bonito aí Será que é lá em Tchó-Tchó? É na praça? O Flotone já mostrou sem mais pra nós Já, né? É, porque eu não reconheci que o lugar não É na minha Teó Flotone Ah, eu amo a Teó Flotone Porque eu virei cidadão de lá então Você tá doido Olá, Nico Meu nome é Milena Boa tarde pro povo que assiste o Balanço Geral E pra você Boa tarde, Milena Nico e toda a sua equipe Tá mandando boa tarde pra nós ali Sou de Aimorés Esse novo diretor Fica respondendo os boas tardes Dos clientes aqui, ó Muito bem Ele é bem educado Vamos bater palma pra ele Ela é educado Manda um abraço pra minha filha Mirelle Que entrou de férias E para as amigas dela Tayla e Gabriela Beijos e Feliz Natal pra todos Gabriela, Tayla, a Mirelle Que é a filha da Milena Todo mundo tá de férias Olha elas aí De férias Só passeando, curtindo Isso é bom Próxima Nico, gosto muito do Balanço Geral Você está de parabéns Sou o Ronaldo da cidade de Periquito Valeu, Ronaldo Periquito Tem um pastelzinho ali na BR ali, hein? Hein? Bom no mundo Próxima Oi, Nico Um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo Manda um beijo pra Dona Penha Seu Zé, Esté e Raquel Raquel tem o nome da minha irmã Raquel, olha lá Dona Penha, Seu Zé, Esté e Raquel Um abraço pra todos vocês do Balanço Geral Aí, ó É a missionária Penha Aí, ó Ora por nós aí, viu, missionária Tá precisando de oração, Lamonier? Muito, né? Próxima Boa tarde, Nico Sou o Flávio de Teoflotone Olha a Teoflotone, rapaz Hein? Teoflotone, vale do Arce Vale do Jequitinhonha Vale do Mucuri Tá todo mundo comigo aqui, ó Hã? É, oi Adoro assistir o seu programa Grande beijo Ô, Flávia Beijo pra você também É, eu falei que em Teoflotone Antes de virar o ano, hein? O que que eu vou arrumar? Tem que ir Honrar a minha palavra É, Vitão Tô esperando chover na minha rota Próxima Boa tarde, Nico Aqui é o Júnior do bairro Vitória Fala, Júnior Gostaria que você mandasse um abraço pra minha mãe Será que não tá invertido, não seria Dagmar o nome dela? Você confere pra mim aí, Valber Porque se ele tiver errado o nome da mãe dele Hein? Nosso Deus Aí tá enrolado Eu vou tentar pronunciar Dagmar Dagmar Tem uma amiga que chama Abikeila Abikeila Dagmar Um abraço pra ela Pra mamãe E outro pro Júnior É, Júnior Espero que a gente tenha O nome dela é esse mesmo, né? A pronúncia tá correta? O diretor falou assim Você pronunciou Perfeitamente E sem ter ido nos Estados Unidos, hein? Olha lá Dagmar I love you Forever and ever Aí sim, hein? Valeu, Júnior Júnior É, inglês Júnior Daqui a pouco tem mais mensagens do telespectador No 991 11 14 43 Você nunca mandou mensagem? Mande Não mande áudio Áudio não, né, Lamonier? Só mensagem escrita Mande É bom pra gente interagir É bom pra gente interagir